O que é a anencefalia? A anencefalia é uma anomalia do feto. É um quadro patológico que alguns fetos podem apresentar que são incompatíveis com a vida. Então, nos casos de gravidezes em que é diagnosticado que o feto tem essa anomalia, é impossível a sobrevida, o nascimento com vida, é uma enfermidade incurável. O que leva a uma gravidez sem sucesso. A mulher que consegue diagnosticar esse feto no sistema único de saúde ou no sistema privado, sabe que aquela gravidez, embora desejada na maioria dos casos, não terá futuro em razão desse quadro de anomalia, esse quadro de enfermidade do feto. Em que consiste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, conhecida como ADPF 54, em trâmite no Supremo Tribunal Federal desde 2004 sobre anencefalia? Essa é uma ação muito interessante. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, que é o autor da ADPF 54, ela vai ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir a possibilidade das mulheres anteciparem o parto no caso de fetos com diagnóstico de anencefalia. Considerando esse cenário de impossibilidade de sobrevida, de impossibilidade que aquela gravidez seja bem sucedida, os trabalhadores em saúde, assim como as mulheres, vão ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de conseguir uma autorização a partir do sistema judiciário para que as mulheres de todo o Brasil possam antecipar seu parto, possam interromper a gravidez quando sabedoras que não há sucesso naquele procedimento, quando sabem que não será possível ter uma gravidez bem sucedida com o nascimento com vida. Então, é uma ação em que a tentativa, a partir da garantia dos direitos das mulheres, é de conseguir a autorização para que as mulheres realizem essa antecipação terapêutica do parto, já que, invariavelmente, esse feto não nascerá com vida. Então, em síntese, é uma tentativa de garantir uma autorização judicial plena que salvaguarda as mulheres de um eventual processamento penal, de uma eventual confusão com o ato do aborto, separando, deixando bem claro que a antecipação terapêutica do parto é um procedimento diferente do aborto, considerando que é adequado à pena nos casos de fetos com anomalia fetal, chamada anencefalia. Quais são as principais alegações apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde na ADPF 54? O principal argumento que sustenta a ADPF 54 é a ideia de que a antecipação terapêutica do parto não é aborto. O sistema legal brasileiro, o sistema penal brasileiro, não proíbe a antecipação terapêutica do parto. Por quê? Porque seria um caso de atipicidade em relação ao crime de aborto. Considerando que não há chances que aquele feto venha a nascer com vida, não é possível dizer que aquela mulher está interrompendo uma gravidez no sentido do código penal, no sentido da realização de fato de um aborto. A nossa tentativa de argumentação é trazer argumentos constitucionais para a questão da discussão dos direitos sexuais e reprodutivos, demonstrando que na gravidez e na reprodução humana existem questões que vão além daquilo que está disposto no código penal anterior à Constituição de 88, um código penal pensado e estruturado a partir de princípios superados pela Constituição de 88, num cenário em que o próprio sistema de saúde, a própria tecnologia em saúde era outra, no qual as possibilidades de identificação dessas anomalias eram muito inferiores ao que se tem hoje. Então, a nossa tentativa é de trazer os argumentos constitucionais, o direito à vida, do direito à igualdade, da proteção da dignidade da mulher, do direito de viver uma vida livre de tortura, demonstrando que não há óbice no sistema jurídico para a autorização da antecipação terapêutica do parto e que as mulheres que hoje se encontram nessa situação têm seus direitos individuais violados na medida em que são impossibilitadas de realizar essa antecipação terapêutica do parto e são obrigadas a levar a gravidez a termo. O que prevê a legislação brasileira sobre o aborto? A legislação brasileira sobre o aborto prevê que qualquer atividade, tanto da mulher quanto dos eventuais partícipes e pessoas que possam ajudá-la na realização do aborto, é um crime. O Código Penal só ressalva dois casos, quando essa gravidez é fruto de um estupro, de uma violação sexual da mulher, ou quando há o risco de morte da mãe, o risco de morte da mulher. Nesses dois casos, o Código Penal ressalva e autoriza a realização do aborto, mas em todos os outros casos, inclusive nos casos de anomalias fetais, nos casos em que a mulher deseja a gravidez, quer aquele filho, mas que se encontra numa situação de doença, de enfermidade em que não há possibilidade de vida. Nesses casos, o Código Penal, estritamente falando, nos termos exatos e semânticos da norma, não autorizaria a realização do aborto. Qual a diferença entre a antecipação terapêutica do parto e o aborto? A diferença principal entre a antecipação terapêutica do parto e o aborto é a possibilidade de vida. No caso do aborto, nós estamos discutindo o direito das mulheres de decidir sobre a sua vida reprodutiva, de decidir autonomamente se aquela é uma gravidez desejada ou indesejada, se aquele é um processo em que ela deseja levar adiante, em que ela deseja aquela gravidez, enquanto no caso da antecipação terapêutica do parto, o cenário é completamente diferente. Nós não estamos discutindo aí o desejo e o direito das mulheres de interromper uma gravidez, mas o direito das mulheres é viver uma vida livre de tortura, a viver com saúde, considerando que aquele feto, que aquela gravidez é inútil. Aquela gravidez é somente o desenvolvimento de um processo em que o final é inevitável, em que o feto, conforme todas as evidências científicas, não terá vida, não terá sobrevida. Então, num caso, nós temos a vida envolvida e aí uma discussão sobre os direitos das mulheres, mas num outro caso, não se discute a possibilidade desse feto sobreviver, porque ele não vai sobreviver, né? Ele é uma anomalia, os hemisférios cerebrais não se desenvolvem, a calota craniana não existe, então não há possibilidade de sobrevida. A diferença é a ideia da vida e da possibilidade de interrupção de uma gravidez, e no outro caso, a inexistência completa dessa possibilidade. E se o plenário do STF julgar constitucional a antecipação terapêutica do parto, a gestante terá o direito de se submeter a esse procedimento sem a necessidade de prévia autorização judicial? Se o Supremo der provimento à DPF 54, o cenário das mulheres melhora muito no Brasil. Elas terão a possibilidade de realizar esse procedimento sem medo da lei penal, sem medo de serem criminalizadas, sem medo de serem consideradas como autoras do crime de aborto. Se o Supremo decide a favor da DPF 54, ele decide a favor das mulheres e decide a favor do sistema de saúde. É importante lembrar que essa é uma ação interposta por uma associação de saúde, uma associação de trabalhadores de saúde, que também estão envolvidos nesse cenário de proteção da mulher, que a partir dessa decisão pode realizar esse procedimento sem medo da lei penal, sem medo de ser criminalizada.